O Ministério da Saúde enviou hoje um técnico para avaliar o surto de gripe A no município de Pedra Branca, cidade do interior do Ceará. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 11 casos foram confirmados e mais de 220 estão sendo checados. O hospital da cidade recebeu remessas do medicamento para combater a gripe no fim de semana. Em reunião, Estado e município traçaram estratégias para combater o surto da doença. Quem teve contato com os doentes está sendo orientado a lavar as mãos e a usar as máscaras que estão disponíveis no hospital. De acordo com o Ministério da Saúde, 25 milhões de pessoas foram vacinadas contra todos os tipos de gripe neste ano no país.